E aí E aí E aí Fazer uma aula E aí 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 Muito E aí E aí E aí Resultado de Quanto sofrer Eu vou me Pimenta Não sei ter canto Foi Puta Ai Foi pequeno Não foi fácil Mas continuou secado Foi pequeno Puxa menina Caramba Puxa vida Foi difícil Mas consegui E até a próxima É Agora Obrigado.